Música Foi aprovado pelos deputados o projeto de lei que reduz a alíquota de ICMS estipulada para o leite, a farinha de trigo e os alimentos servidos em bares e restaurantes. Encaminhada pelo governo estadual, a proposta recolocou o leite longa vida como item da cesta básica, com a redução da alíquota do ICMS de 17 para 7%. O produto estava fora da lista de mercadorias de consumo popular desde o dia 1º de abril. Para a farinha de trigo, também foi aprovado o benefício fiscal na forma de crédito presumido aos estabelecimentos fabricantes do Estado até o dia 31 de dezembro de 2023. Já para os bares e restaurantes, a alíquota do ICMS para alimentos baixará de 7% para 3,2%, igualando com a alíquota praticada no Paraná. Nas bebidas classificadas como quentes, como é o caso do uísque, a alíquota não mudou. A Assembleia, juntamente com o governo, com os setores, avançou no diálogo e essa tarde entrega resultados concretos para a população catarinense, de redução de impostos. Alguns itens não foi possível, deve ainda continuar o debate num momento mais apropriado, mas a Assembleia cumpre o seu papel como órgão de articulação e também de decisão. Durante a votação em plenário, foram apresentados em destaque seis requerimentos de emendas. Defendidas pelos deputados Bruno Souza, Gessé Lopes e Sargento Lima, entre outros, as emendas buscavam alterar pontos da proposta, como, por exemplo, baixar o ICMS das bebidas quentes, como o uísque. Todas foram rejeitadas. Segundo o líder do governo, deverá ser montado um grupo de trabalho para analisar alguns pontos que geraram mais discussão. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, reforçou que o projeto também amplia, de 30 de junho deste ano para 31 de dezembro de 2023, o prazo para a redução do ICMS cobrado dos produtos da cesta básica. Com isso, a alíquota para esses produtos, que subiria para 12% a partir de julho, fica mantida em 7% até o final do ano que vem. Sairiam da cesta básica produtos como farinha de trigo, farinha de milho, massas, alimentos, que sairiam, o pão francês sairia da cesta básica, o feijão, o arroz sairia da cesta básica, em junho agora, e passaria de 7% para 12%. Carne suína, mel, carne de aves, se conseguiu que nesse projeto que aprovamos hoje, isso fosse prorrogado até 31 de dezembro de 2023, por mais um ano e meio. Então, o projeto tem um grande alcance.